Sexta temporada do Comarcai, mano, tá cada vez mais perto. Agora mesmo acabou de sair a possível sinopse do primeiro episódio. É a dezembro, aspas, o Vale finalmente tem um momento de paz. Daniel e Johnny chamam todos os alunos para um discurso final. Chris ainda está por aí desejando vingança. Theo é preso e condenado enquanto viver. Então assim, Theo e Sylvie tá fora e já tá na prisão e vai ficar lá por um bocado de tempo. A não ser que escape como seu antigo amigo, Chris. E assim, o Chris, ele quer vingança, quer acabar com a vida do Johnny, do Daniel. E ó, talvez ele possa se unir com aquela outra sensei do Cobra Kai. Ela pode se unir para abrir um novo Cobra Kai, que o Chris já disse, ele é o Cobra Kai. O Cobra Kai não é o Cobra Kai sem o Chris. É verdade. Mas eu me pergunto, se todos os antigos alunos do Cobra Kai, se o Kenny, se o Tyler, se todos aqueles outros valentões saíram, quem é que vai ser o novo campeão do Cobra Kai? Será que vai ter um novo personagem introduzido só para poder complementar a história do Cobra Kai, para ele poder participar do Senkaite Kai? Eu não sei. E esse discurso que o Johnny e o Daniel falam na sinopse, deve ter relação muito com o Senkaite Kai. Quem vai ser o representante masculino? A feminina a gente sabe que é a Samanta. Mas quem pode ser o masculino? Tipo assim, será que vai ser o Robby? Será que vai ser o Falcão ou o Miguel? O Falcão, ele já foi na seletiva do Senkaite Kai. Onde teve aquela derrota forçada dele para o Kenny, que, mano, foi totalmente a ajuda do roteiro. Na luta real, o Kenny nunca venceria o Falcão. Então, quem pode ser, Miguel ou o Robby? Quem se achou em quem pode ser o campeão do Senkaite Kai? Na minha humilde opinião, quem deve ser o representante, eu acho que é o Robby. Porque, mano, ele ficou como vice-campeão em dois campeonatos regionais. Então, o cara merece ser o campeão, pelo menos, no Senkaite Kai. Mas é isso, mano. A sexta é o Botão de Cobra Kai que está cada vez mais perto. Mas é isso. Valeu. Falou e fui. Tchau, tchau, tchau.